E agora pessoal, vamos para a segunda tecnologia, utilizarmos o nosso Oracle Flashback Versions Query. A principal função dele é recuperar diferentes versões de linhas específicas em um intervalo de tempo. Retorna uma tabela para cada versão de linha que existiu a qualquer momento. E uma função boa, você pode auditar essas linhas, tá certo? Então, o Oracle Flashback Versions Query funciona para isso, tá certo? Aí ele tem várias pseudo-colunas que eu vou apresentar para vocês no exemplo. Versions Start SCN, Versions Start Time, Versions End SCN, End Time, Versions XID Operation, né? E é uma... bastante interessante esse recurso que eu vou estar demonstrando para vocês agora no laboratório, tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.